Boa tarde, galerinha! Hoje é terça-feira e já vão deixar um inscrito no meu canal. Bom, seguidores, vamos deixar um inscrito que eu preciso. Eu tô vendo que tenho pouco inscrito, mas tem que subir bastante ainda. E hoje é terça-feira, então. Dia muito bonito hoje. Muito bonito hoje. Terça-feira hoje. Amanhã já é quarta. Já é 2023. Ó, o meu cachorro lá, ó. E deixar bastante like nesse vídeo aí. E curtidas. Então tá, galerinha. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.